Foi divulgado, assim, não teve na televisão, nada, não passou. Às vezes eu falo, pô, será que essa porra aconteceu mesmo, meu irmão? Eu tenho que pegar uma fita dessa luta aí pra me lembrar como é que foi. Porque, pô, ali foi estranho mesmo, cara. Fala uma coisa, cara, você ainda acompanha o UFC? Acompanho, assisto. Como é que você vê aí, cara, o futuro do MMA em geral, Morango? Tende a crescer, chegou num teto, os outros eventos vão acabar, o UFC vai aumentar, não vai? Como é que você enxerga, cara? Assim, hoje em dia tá tudo muito comercial, né? Vou te falar. Eu, como fã, eu quero que o negócio cresça e que fique bom, que não sei o quê, mas aí você vai ver, o PFL vai e comprou o Bellator. Tu já, caralho, já perdeu um, tinha um campeão brasileiro, a Cris fazia uma campanha lá. Pra mim, a Cris era a Cris se borga e a cara do evento ali. Exatamente. Porque os outros campeões vêm e vão... Ela e o Pitbull, meu irmão. Ela e o Pitbull, foram os dois que seguravam esse evento aí, porque a campanha deles, sem dúvida... Sólida. Os caras campeão, pô, ganha todo mundo. Pô, o Pitbull tá em três categorias. Exatamente. Pô, ah, esse cara aí desse peso desse, ele aqui tá meio metam a porrada nele, né? Bateu no Xander, pô, o Pitbull é diferenciado também. E aí, você vê o UFC que... Sei lá, antigamente a gente via ali uma disputa entre os melhores atletas e os melhores lutadores. Hoje em dia já tá mais ao cara que vende, ao cara que, porra, meu irmão, consegue fazer um trabalho fora do UFC maior, traz mais gente. Então, eu não sei se isso até com o tempo vai segurar, ou vai virar o tipo um pro wrestling, assim, que o nego vai ver as lutas. Eu sou fã. Eu assisto, independente de quem tá lá, eu não vejo a história, eu vejo a luta. Mas trazer caras novos vai ficando mais difícil, né? Vai... não sei, porque... Caras novos, que eu digo espectadores. Eu concordo com tudo que você tá falando. Sabe o que que acontecia? Vamos botar, assim, 10, 20 anos atrás, né? Irmão, quando o primeiro UFC apareceu, qualquer lugar que estivesse passando no UFC, todo mundo parava pra assistir aquilo ali, impactava as pessoas. Sim. Hoje as pessoas já... Tá rolando a luta ali, nego, tava conversando aqui. É. Nego, não tá mais muito aquela impacto que era há 10, 20 anos atrás. Concordo. E aí você vê outras coisas também que, de repente, ajudam do lado negativo pro negócio ficar pior. Esse negócio do tapa na cara com o negócio... Puta que pariu. Pô, meu irmão, eu vejo isso, já me dá uma ânsia de... Cara, eu não vejo. Eu não aguento ver. Porém, tu vai ver o Dana White, ele quer investir nisso. Dá dinheiro? Entendeu? Aí tu fala, pô, amigo, será que os caras tão perendo mais a palhaçada do que realmente a... É o que você falou, cara, galera. Hoje em dia, é o que comercializa. É o que tá vendendo. Não é o que é melhor. É o que tá vendendo. É o que tá vendendo. Agora tem power slap de mulher, bro. Pô, não, isso é absurdo. Caralho, eu vi ontem. Quando eu falei... Eu vi ontem no Instagram, a mulher... Não, é grosseiro, é grosseiro. Tu vê cada um, tu fala, meu irmão, pô, que isso? E pior que os caras ficavam no mesmo hotel que o pessoal do Contender tava lutando. E aí você tem um pouquinho de interação ali com os caras. Eu via, meu irmão, sei lá, parecia com uns caras bem humildes, tá entendendo? Sim. Tavam indo ali pra ganhar quatro, cinco mil reais pra tomar um tapa na cara. Ou dólar pra tomar um tapa na cara. Aí eu falei com o Jason Herzog, o árbitro do UFC, ele tava arbitrando esse tapa na cara lá. Aí eu voltei no mesmo avan com ele, que a gente ia pegar o voo junto pra... Ele mora também em San Diego. E eu troquei ideia com ele. Falei, pô, meu irmão, essa parada aí é mó desnecessário, pô. Os caras vão ficar lele aí. Daqui a pouco vai começar o Neveneguinho ficar, pô, os maluco pesadão. Ali é festival de concussão, irmão. É, daqui a pouco os caras vão começar a ficar meio, pô, avariado. Aí ele falou assim, Morango, eu concordo contigo. Eu também acho que é um negócio mais... Como é que... Teve um outro cara desse aí que falou que veio aqui pra ganhar um dinheiro pra pagar a cirurgia da filha dele. Então, como é que você vai fazer o cara, entendeu, não ir? Aí eu olhei e falei, porra, é verdade. Enquanto tiver nego precisando, vai ter gente fazendo. É loucura aí, meu irmão. Enquanto tem gente precisando, vai ter gente fazendo. Entendeu? Então, porra, ao mesmo tempo que a gente acha, pô, eu... Quando eu vi isso aí com o Royce, a gente viu, a gente brincando, eu falei, pô, mestre, eu treinei a minha vida inteira pra isso aí nunca acontecer, né? Você nunca tomou um tapa na cara. Cara, que, porra, agora os caras estão vendendo o tapa na cara por 3, 4 mil dólares, meu irmão. Porra. E o que perde talvez saia de mão vazia e cara enxaga, né? É, sai de mão zabanando, meu irmão. Pô, é triste. Meu Deus, é triste. Assim, isso é o lado que eu acho que as pessoas tiram um pouco de vantagem dos atletas que estão precisando, entendeu? Um pouco, não. Tira total, irmão. Até mesmo na luta, assim. Claro. Você vê que tem muita gente que luta aí por 500 reais. Não paga nem seu exame. Porra, o cara, se machucar alguma coisa, não paga, tá entendendo? Esquece. Isso é uma sacanagem. Cara, tem eventos aí hoje que falam, ah, vai lá, ô, influência, sai na porrada. Mas o cara ganha, é de patrocínio que ele gerar. Sim. Porque o que ele ganha pra subir é uma merreca. Pô, lá nos Estados Unidos tem muita essa cultura de fazer o cara vender ticket, né? Isso. Aí eu falo pros caras, assim, lá da academia, ó, se você vai lutar num evento que o cara te obriga a vender ticket... Não luta, irmão. Não vai, porque esse cara não tá te dando valor nenhum. Nenhum. Você tá trabalhando pra ele em duas frentes. É. Tu vende ingresso e você dá o show? Como é que é isso? Mas aí, de novo, o que você falou, o cara precisa fazer o share dog dele e aquilo ali tá à disposição. Ele tem que passar por aquilo em nenhum momento. É foda, né, cara? É foda, né, cara? E pra mim, vai ficando mais nebuloso porque, como você bem disse, os eventos vão diminuindo. Só fica o UFC, bro. Só fica o UFC. Porque é difícil o evento se manter. Porra, é uma máquina de perder dinheiro, mano. Eu tive lá, eu participei de alguns, né? Quando eu cheguei nos Estados Unidos, a academia que eu dava aula era a academia do Brandon Vera. Sim. Chamava Alliance, treinava o Dominique, o Brandon Vera, o Gary Padilha, o Jeremy Stephen, todo mundo treinava, o Phil Davis, todo mundo treinava lá. Aí, tinha um evento que chamava Gladiero, Total Combat, esse que era o nome, Total Combat. Tinha esses dois, Gladiero e o Charlie Teperra também. O Total Combat não aguentou se manter. Mas é muito difícil. Porque, meu irmão, tu tem que pagar seguro disso, seguro daquilo. Tem que ter um corpo médico ali pra te auxiliar. E tu tem que pagar as autorizações pra comissão atlética de lá pro teu evento acontecer. E aí, o cara falou, pô, Morango, esse é meu último ano. Já falou, porque eu queria trazer nego daqui do Brasil pra lutar lá. Pra lutar lá. Pra os caras fazerem os recordes dele e tal. Sim. O Dominique lutou muito nesse evento lá. E aí, acabou. É difícil. É difícil. Cara, eu ouvi falar que, iniciante no Bela Tor, tinha lutador que ganhava 2 mais 2. Eu falei, não é possível. Tem, pô. 2 mais 2. No UFC deve ter também, 3 mais 3, 2 mais 2. Ah, no UFC eu acho que começa em 8, cara. 8 ou 10, uma parada dessa. É, pô, tomara. Porque é difícil, cara. Na minha época era muito difícil. É. O cara já começava, meu irmão, mais ou menos assim. Era 3 mais 3. Depende de onde tu vem e de o que você já tem, entendeu? Sim. Cara, é muito pouco, brother. É muito pouco. Ué, mas se você for olhar hoje em dia, o... Assim, o rosto de lutador do UFC é 200, 300 atleta em cada categoria. É gente pra caralho. É gente pra caramba, meu irmão. Os caras têm evento todo final de semana. Todo final de semana tem evento lá. Talvez por isso não gere mais o impacto que você falou, lembra? É, porque agora já virou um negócio banal. Porque hoje você tem uma oferta absurda. Se eu não ver agora, eu vejo semana que vem. Sim, e é muita gente. Então os caras não têm mais muita gente pra acompanhar. Lembra aquela identificação que você tinha, provavelmente, que eu tinha, de falar assim, Cara, hoje é o Lioto lutando com o Shogun. Você fala, não, para aí, meu irmão. Ou Anderson, o cara... Isso só vai acontecer de novo daqui a 10 anos, ou talvez nunca mais aconteça. Essa luta, vamos ver essa luta, é. Hoje não. Hoje não tem. Hoje os caras vão se encontrar daqui a pouco de novo. E assim, e tá muito mais... As lutas, assim, eu falo assim, Pô, meu irmão, tu chega numa luta, tu fica lá a noite inteira pra ver o cara, te chega a luta, um corre de um lado, um corre do outro, um corre do outro. Os caras não tão indo mais pra... Não, eu quero mostrar que eu sou melhor. Agora o cara já tá lutando com aquela mentalidade de... Eu quero vencer a luta. São duas coisas diferentes. Então, mas esse cara hoje também, ele tem vida curta. Você quer ter a possibilidade de cotar passagens aéreas e hotéis com melhores preços usando o endereço de IP de fora do seu país? Você quer navegar pela internet com seus dados totalmente criptografados, além de proteger seu computador de arquivos maliciosos e vírus? Você quer ter acesso a eventos esportivos não transmitidos no país, além de ter acesso a catálogos de streamings de fora do país? E se eu te disser que a NordVPN disponibilizou tudo isso pra toda a audiência do ConnectCast por apenas R$ 7,62 por mês, ainda com quatro meses extras? É isso. A NordVPN vai disponibilizar pra você por apenas R$ 7,62. Proteção contra ataques cibernéticos, criptografia dos seus dados, proteção anti-rastreamento, além do acesso a conteúdos que podem estar bloqueados no seu país. Assine a NordVPN através do link na descrição desse vídeo. Após isso, você paga uma quantia de apenas R$ 7,62 por mês. E se dentro dos primeiros 30 dias você não gostar do serviço, você pode cancelar e ter todo o seu dinheiro de volta. Beleza? Abraço. Se ele perder, ele vai embora. Não, e o evento não tem apego a ninguém. Exato. Fez duas, três lutas que a gente não gosta, é pé na bunda e tchau, eu te mando embora. É, eu concordo que existe esse cara aí, mas hoje no top 5, por exemplo, é difícil esse cara... Tem que ter, pô. Esse cara... Aí você pega um cara que eu vou te falar aí, igual o Eliseu Capoeira. Brabo pra caralho. Pra mim ele é o leão da porteira, irmão. É, o bicho é bravo. E tu vê que o UFC faz mais ou menos isso mesmo. Ele pega os caras, ó, tu é duro, tu faz esse tipo de luta, então vai tu e ele. Tanto que essa última luta aí ele pegou um cara que tinha 21 vitórias, tava sem perder, e foi mó pau. Pra mim aquele empate ali não foi empate não, ele ganhou uma luta pra mim. Eu tava lá, foi uma pedreira, irmão. Mas, meu irmão, que briga. E aí você vê, porra, meu irmão, olha o cara da qualidade do Eliseu, e, assim, porra, é pouco vendido. Você tá entendendo? Sim. O cara bateu no Strickler. Sim. O cara espancou o Strickler. Porra, era pra ter mais oportunidade. Mas como tem tanta gente, acaba que o cara fica ali, o UFC usa ele quando for uma luta conveniente pra ele. Sim, sim. Sempre um problema pra resolver. Cara, hoje a receita, na minha opinião, e aí é só uma opinião, é mais ou menos a seguinte, ó. Tamanho do seu público americano, porque o americano que sustenta aquilo, o pay-per-view brasileiro não existe. Você paga R$ 20,00 e vê tudo. Quanto você repercute nas redes sociais, quanto novos entrantes entram a cada luta sua, tudo isso vai te botar numa posição. Ó, olha o maior absurdo da parada. Se John Jones voltar, pela regra do próprio evento, com quem ele lutaria? Pela regra. Agora tem o Spinal, né? Cinturão interino. Sim. Concordo com você. Sim. Mas não vai ser. Se ele voltar, é ele e o... o bombeiro. Miotic. Miotic. É, mas o Miotic tá nem lutando, porra. Mas aí você fala, caralho, pra que serve o interino? O interino, teoricamente... Guarda no caixão. O interino garante o seu direito de lutar pelo cinturão linear. É. O mundo tá acabando. Ó, meu irmão, amanhã começa a guerra nuclear. Mas seu interino garante que você... Não é assim que funciona. Não é assim que tá funcionando mais. Você fala, porra, bicho. É, isso o UFC tem, esse negócio de dois pesos, duas medidas, entendeu? E é o que tu falou, porque o público americano, ele vai comprar pay-per-view pra ver o americano lutar. É isso? Se tiver lutando, sei lá, tô falando aqui, o GSP contra o Khabib, um da... O americano não vai pagar pra ele. Ele é muito... É verdade. Bairrista, entendeu? Ele quer ver o cara americano dele ganhar. Agora, um australiano e o outro lado... Ah, não quero nem ver isso aí. Entendeu? É verdade. Os caras não pagam. Agora, você bota um cara igual o Conor, que fala com outro americano que, porra... Aí os caras já assistem. Sim. Porque cria aquele enredo, né? Hoje em dia o cara quer... Se você fala ou se você acaba lutas, eu até acho que eles pagam, sim. Eles pagam. Eles querem ver você também, porra. Como é que se fala? Você quer ver o que você... O que você fala se acontecer. Isso que aconteceu. Mas o Conor teve uma coisa também que eu acho que o UFC beneficiou ele nisso. E é o que você está falando. O UFC sempre tem esse negócio de duas pés, duas medidas. Você lembra de outra luta que os caras fizeram? Esse monte de coletiva de imprensa que eles fizeram com o José Aldo? Não, mas foi a única mesmo. Não teve. Foi a única. Leva aqui, vai lá, vai lá. Pra mim, isso, o que aconteceu? Aquilo ali foi sensacional. O José Aldo já lutava igual o Floyd Mayweather. Sério. Ele lutava no contra-golpe. Porque quando você é o campeão, não é você que tem que querer bater no cara. Ah, tu quer ganhar meu cinturão? Então vem, vamos embora. Aí ele comia o cara na bicuda. O cara já ficava ruim pra colar nele de novo. Aí quando o cara já estava ruim, ele vinha no boxe. E batia pesado. Batia pesado. José Aldo, porra, era um monstro. Monstro. Os caras pegaram o José Aldo, que era um cara que... Meu irmão, da família, tranquilo. Não é que fala mal de ninguém. Pô, tranquilão. Um cara que sempre que fez uma imagem boa com o público dele ali, não quer de negócio de trash talk. Botaram do lado do Conor, que é um artista nessa parada. Sim. E aí ficava aquilo. Levava o cara lá na Irlanda. Conor falava um negócio, todo mundo... Ah! E o José Aldo, o que ele falou? O que ele falou? Já puto com ele. O cara veio... Pô, toma cinturão. Foi foda. Aquilo foi deixando o José Aldo, meu irmão, fora da casinha. Foram dias vivendo aquilo ali. Foram quatro. Entra em voo, sai de voo. E aquilo virava... Como é que se fala? Rios, né? Virava post viral, tudo que acontecia. E aí você imagina aquilo que a gente estava falando aqui no começo. Às vezes uma notinha que o cara coloca ali, o cara já fica puto com aquilo que está escrito ali. E aí chegou na hora da luta. Em vez dele lutar no contra-golpe, ele veio... Foi para dentro. E foi a chance que o Conor precisava. Foi a primeira vez que eu vi o Aldo agir daquela forma de ir para dentro, assim, logo no primeiro ou segundo, assim, de vídeo. Por quê? O UFC colocou o cara na situação que ele estava já. Puto. Puto. Agora eu vou machucar. Vou machucar e ser roubado. Ele foi para a Vera mesmo. E aí o cara estava esperando. Então, o UFC tem esse negócio. Tem. É muito aquele negócio de Don King, mais ou menos, está entendendo? Totalmente, Don King. Ele faz esses negócios assim, aí tu vê, porra... Aí o bad boy, o nego dá moral, suspende umzinho aqui, pega o outro ali. O que você está falando é que a máquina de marketing do UFC funciona para quem eles querem que funcione. Ah, é, com certeza. Para quem eles vendem. Porque eles têm os números, entendeu? Exato. Eles fazem assim, quando luta esse cara aqui, olha quantas views a gente vem, quantos rios acontecem, quantos posts. Põe um spotlight nesse cara aqui. Esse cara aqui está trazendo visibilidade para ver. Vamos nessa direção. Sean O'Malley. Sean O'Malley. E é um cara que eu acho bom, mas não é isso tudo. É, concordo. Ele vai ter uma luta agora de novo com o Chito Vera, né? Mas ele ganha. Você acha que ele ganha com o Chito Vera? Acho. Pô, tomara que não, porque esse Chito Vera perdeu já a primeira, né? Não. Então o Chito Vera ganhou dele a primeira. Ele lesionou o pé. Foi isso, foi isso. Ele lutou com o pé, foi isso mesmo. E agora vai ser a revanche. É, não sei. E o UFC está, ó, investindo nele. Investindo nele. Está só porque... Deve dar retorno também. Ele deve fazer o público. Esses caras de gamer, de mais novos, entendeu? O esporte hoje em dia não é para a gente... Eu estou com 40 anos, desculpa. Quanto ano tu dá, Sean? 43. Pô, está inteiro aí, meu irmão. É para os garotos de 20 anos. É. O UFC quer pegar esse povo agora, porque... Esses aí vão consumir o produto até muito mais que a gente, está entendendo? Exato, concordo com você. Então, é... É a jogada de mercado. Obrigado por ter assistido a esse corte. Caso você também queira viver de YouTube e ganhar até 3 mil dólares do seu primeiro mês remunerado, não deixe de clicar no primeiro link na descrição desse vídeo. Caso queira assistir ao episódio completo, o segundo link na descrição desse vídeo é o link direto para o vídeo no YouTube. E caso você queira ouvir no seu celular, através da comunidade do Hotmart, em segundo plano, exatamente como funciona o Spotify, por R$ 3,99 na comunidade Connect, no Hotmart, você ouve a todos os episódios no seu celular. Abraço.